Estou aqui com o meu maior ídolo. Esse aqui, na minha opinião, foi o jogador mais perfeito que eu vi jogar. Não é por ele ser rubro-negro, não é por ter jogado no Flamengo ser o maior ídolo, mas esse aqui, sem sombra de dúvida, é o maior de todos, mais completo. Nada como ter um irmão gêmeo, né? É melhor, né? Bota aqui, dá aqui pra você ver aqui, irmão gêmeo, por que ele fala aqui? Aí, ó. Então é isso aí, pô. Tá bom? Realmente eu fui o melhor mesmo e pronto. Tá bom aqui, Magu, agora você vai ver, tá igual aí, ó. Então, fala aí. Gostaram? Gostaram aí, gente? Olha aí, ó. Fecha os olhos e escuta, vai. Então, na época do Flamengo, porra, a gente tinha um time em 81 que a gente tocava tanto que a bola uma vez chegou a gastar. Viu só? Tá vendo? É isso aí, cara. A gente... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que...